O Ministério Público Federal pediu às autoridades paraenses informações sobre o assassinato de um trabalhador rural em São Félix do Xingu. De acordo com as denúncias, o crime foi cometido a mando de grileiros que disputam terras com famílias de agricultores. Lindomar Dias de Souza, de 51 anos, foi morto em uma emboscada na comunidade Divino Pai Eterno, zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Mais de 160 famílias de trabalhadores rurais vivem na área que pertence à União e é alvo de grileiros. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, desde 2015, seis pessoas já foram assassinadas na comunidade. A morte dele é consequência de um descaso do INCRA. Em julho de 2022, houve uma decisão definitiva da Justiça Federal de redenção, autorizando o INCRA a promover imediatamente o assentamento das famílias na área. 47 pessoas foram mortas no ano passado no Brasil por conflitos no campo. Aumento de 30% em relação ao ano anterior. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que investiga o caso e agentes especializados em conflitos agrários já estão na região. Segundo a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA, em Brasília, a superintendência do órgão em Marabá já foi acionada para acompanhar a situação. O Ministério Público Federal cobrou a apuração urgente do caso e proteção às famílias que permanecem na região. Enquanto esses projetos de reforma agrária não deslancharem, enquanto não acontecer uma efetiva distribuição dessas terras, esses assassinatos vão continuar, esses conflitos vão permanecer.